Olá, muito bem-vindo ao Hiper Show, o programa que leva os melhores shows até a sua casa. E hoje a gente exibe o show que o grupo Teatro Mágico apresentou recentemente em Belo Horizonte em comemoração a seus 11 anos de vida. O espetáculo se chama O Tudo Numa Coisa Só e traz o repertório e músicas de toda a trajetória da trupe, além de grandes sucessos como O Sol e a Peneira, O Anjo Mais Velho e Amanhã Será. Um Hiper Show pra você! Um Hiper Show. Senhoras e sem dores, respeitável público, bem-vindos ao Teatro Mágico! Mãos aos desolados, ouvidos pra quem não vê e não crê. Meu calcanhar de aço, peito aberto, disposto a prender você. Música 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 Sandálias na terra e no asfalto, marchamos rumo ao que não se vê, se crê. Música Vem tenura minha revolta, me fecunda de novo em você, você. Música Música Segura a colhera, entre estações o mundo volta, o bom filho a casa adorna. Música 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 Dizendar a óbida As estações de chuva E os serdões da alma Morrer de vontade de viver Assim, arriscando Vencer o meu ombro, o meu ventre Nos faz florescer Paz, vem! OOP! OOP! A grants a PIG-UAR mountain Diver de sociedade Diver de sociedade OOP! Em seus 11 anos de carreira O Teatro Mágico lançou 3 DVDs, 1 disco ao vivo e 4 álbuns de estúdio Entrada para Raros, Segundo Ato, A Sociedade do Espetáculo e O Grão do Corpo Com ares de transgressão, a banda tece o seu universo lúdico Transitando entre o rock'n'roll e influências assumidamente urbanas Ah, iá, iê, iê Ah, iá, iê, iê Se é na sutileza que reside a exuberância Busco ressonância nos ideais do amor Liquidificaram as relações da lida Não há mais-valia Agonia, temor Vai! Quem espera ficar Já luta acomoda Diga a quem nos irá Quem viver provará Ai, iá, iê, iê Nossa emancipação Ai, iá, iê, iê Nossa emancipação Ai, iá, iê, iê Nossa emancipação Ai, iá, iê, iê, iê Parece que enferrujou A bala perdida que me alcança A ferradura que me calça Alça, lança, tranca A resistência necessária Oxido A fonte, a ponte A chance de fundir o que achou E difundir pra gerações A demanda do mundo é amar Quem espera ficar Se a luta acomoda Diga a quem nos irá Quem viver provará Ai, iá, iê, iê Nossa emancipação Ai, iá, iê, iê Nossa emancipação Quando a ferrugem No meu coração dilata Nossa emancipação Quando a ferrugem No meu coração dilata Nossa emancipação Ai, quando a ferrugem E o meu coração dilata Nossa emancipação É quando a ferrugem E o meu coração dilata Vai! Eu o o o o o Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh Oh, 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 oh A vida anuncia que renuncia à morte A vida anuncia que renuncia à morte A vida anuncia que renuncia à morte A vida anuncia Meu Deus, sei que não sei rezar Como viver então Não é só pra pedir por mim E por outros Mas pra confortar Acalentar e agradecer Dentro de nós Dentro de nós Redão, lutam, choram Sangram, esquecem Juram, julgam, sonham Ganham, perdem Rogai por mim Vou tentar rezar agora Despudoradamente em público Reclamar Da vida ao desatino E talvez dizer Já seja uma reza Já seja uma reza Já seja uma oração Dentro de nós Dentro de nós Julgam, julgam Gritam, lutam, choram Sangram, esquecem Juram, julgam Sonham, ganham, perdem A vida anuncia O que renuncia à morte A vida anuncia Que renuncia à morte 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 O que renuncia à morte Que renuncia à morte A vida anuncia à morte A vida anuncia à morte Legenda Adriana Zanotto